Nossa convidada é vencedora do Grammy. Tem mais de um bilhão de views no YouTube e acaba de lançar o DVD Origens. Legal ela estar aqui hoje porque eu vou poder estar com ela junto e Shallow Now, Diguinho. Paula Fernandes! Paula Fernandes, você tá bem? Eu tô ótima. Bem, tá ótima mesmo, tá mais nova. Tá parecendo mais... Entrou aqui e parecia uma menininha entrando. É mesmo, gente? Então eu acho que é alegria isso. É? Tá alegre? Tô alegre. Tá radiante. Tô feliz, tô leve. Legal, toca aqui então. Toca aqui. Ô, te enganei, hein, Paula? Ô, já começamos assim. Gente, eu não sei por que que eu caio. Paula, antes de começar... É um monte de ação com essas mineiras. Eu quero aproveitar que a gente... Não, eu quero falar sobre isso. O quê? Quero discutir nossa relação. Tudo bem, tudo bem. Não, agora eu tô segurando aqui. Toca alguma música daquelas dramáticas assim pra ver se a relação, a gente retoma a relação. Ah, qual é? Qual é? Eu não tô nem olhando, vai. Não quero. Não, por favor. Eu não tô nem olhando, tô de olho fechado. Tá precisando fazer a unha, hein? Eu tô todo podre. Olha meus dedos aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu não sei o que eu faço. Bicho, você errói unha? Não, eu arranco a pele assim, ó. Eu tenho um vício que antes... Antes de criança, antes de eu jogar videogame, eu fico fazendo assim, ó. Gente, vocês vão entendendo. De perto é pior do que vocês imaginam. E olha, você não viu o meu pé. É mil vezes pior. Nossa, atréia. Minha mão, pelo menos, não tem micose. Agora, Paula. Como é que você mantém esse relacionamento? Não respondendo. Ah, eu tô solteiro, né, Paula? Nenhuma mulher me leva a sério. Ah, quando ele transe, é de meia. A pessoa tem micose. Não, mas sabe o que eu faço? Eu transo de meia e a pessoa nunca vê. Vem cá, Paula. Vamos à entrevista, por favor. Antes de começar, eu quero aproveitar que agora a gente tá juntos e Shallow Now. E eu quero mostrar... Por que vocês tão rindo, gente? Eu quero mostrar pra você uma coisa que você disse e eu vou cobrar. Você esteve aqui no programa e você falou isso olhando no meu olho. Foi em 2016. Três anos atrás, olha. Quatro indicações e vocês torcem. Por favor, torçam por mim. Vamos torcer. Talvez a gente leve, vai ser meu primeiro Grammy. Tô torcendo, tô torcendo já. Se Deus quiser. Mas fiquei super feliz de ter sido indicada. Eu acho que já é uma grande conquista. Afinal de contas, a gente tem tantos artistas maravilhosos no Brasil. Se você ganhar o Grammy, a próxima visita sua, traz ele pra eu ver de perto como é? Trago. Combinado. Ele pegou na minha mão dessa vez. Vamos lá. Ele pegou. Vamos lá. Primeiro, como eu tava magro, hein? Segunda. Você fez uma promessa. Você falou que se ganhasse o Grammy, traria aqui pra eu ver. É. Tá aí? Eu nunca vi um Grammy de perto. Eu trouxe pra você ver. Sério? Sim. Muito cuidado, muito cuidado. É um objeto de... Muito estimado. Que demais. É pesado, você viu? É ouro? Ah, eu não sei. Mas pra mim vale mais que ouro. Dema... Olha, então isso aqui é igual ao SBT, que vale mais que dinheiro. Barras de ouro. Que demais isso aqui, olha. Que legal. Gente. É bonito, hein? Ele é bonito. Olha. Não parece um trompete? Gente, ele está... Ele está sujando o meu Grammy. Desculpa. Desculpa. Eu não pensei por esse lado. Onde fica na sua casa o Grammy? Ele fica no meu quarto, assim, no lugar de destaque. Você acorda todo dia e fala... Mentalizo. Você sabe aquele que chama Secret? Você olha e fica... Hum... Mais um Grammy, mais um Grammy, mais um Grammy. Que demais. Deve dar muito orgulho ter esse Grammy, não? Muito mesmo. E foi um projeto totalmente autoral. Inclusive o Marcinho Monteiro, que produziu, está aqui, ó. E aí, Marcinho, como é que está? Tudo bem? Ele que produziu... Tudo bem? Eu acho que ele não esperava. Mas foi um CD autoral e eu estava muito ansiosa para saber o que ia acontecer. Porque a minha vida mudou tanto, que as minhas inspirações também mudaram. E imagina o que é para um compositor ficar pensando, eu vou falar sobre o quê? Se a minha vida... Eu já não ando mais nas ruas, eu não tenho a mesma rotina de antes. Eu vou compor sobre o quê? Sobre o quê? E acabou nascendo Amanhecer, que foi esse CD, que virou DVD depois. E eu acabei ganhando o Grammy como melhor álbum de música sertaneja. Que demais. Que demais. Curiosidades. O Grammy chama Grammy, porque o Grammy é o gramofone. E o Grammy é o diminutivo, é tipo como se fosse gramof... É o gramo. Isso. Hã? Como se fosse um nome carinhoso. É um gramofonezinho, né? É um gramofoninho. Que é o prêmio, que é muito bonito. Que demais. E olha, eu quero agradecer muito a generosidade da Paula Fernandes, que ganhou o Grammy merecido e doou aqui para o The Noite. Obrigada. E é nosso agora para estar lá na nossa galeria. Como... Pode por ali, junta-se agora a nossa galeria. Agora é isso que eu vou fazer. É uma galeria de profissionais. Agora você está construindo. Por essa eu não esperava. Sabia que você era generosa, mas não sabia tanto. Muito obrigado, Paula. Qual foi a... Qual foi a categoria desse Grammy que eu acabei de ganhar? Qual é a categoria? Melhor álbum de música sertaneza. Melhor álbum de música sertaneza. Exatamente. Olha que a concorrência era forte, viu? Na verdade é concorrência. Eu acho que são pessoas que estavam com projetos incríveis. Na hora que anunciou meu nome lá, eu não estava acreditando. Quem concorreu com você, lembra? Foi Michel Teló. Só gente grande, hein? É, eu não lembro os outros que foram, mas... Por agora, assim, de baixo e pronto. Demais. Mas só gente bacana. Olha, eu nunca imaginei que um dia eu ia ganhar um Grammy. Muito obrigado, Paula. Agora você está com... Você está com um DVD novo Origins? Hã? DVD novo Origins. Você vai ganhar mais. Isso aí nem vai fazer falta. Olha, se estimular, a gente pode pensar no caso. Eu posso te emprestar, deixar de você... Ficar com ele lá uma semana na sua casa. E depois a gente... Um lugarzinho barato, tá? Tá certo. Então, voltando ao DVD, gravei em Sete Lagos, minha cidade. No dia 12 de junho, dia dos namorados. Para mais de 20 mil pessoas. Estavam meus conterrâneos todos presentes. Legal. Cantando juntos. Echalor Now, né? E... Ah, foi incrível. Foi uma noite memorável. Eu tive participação especial do Gustavo Mioto, tive César Menor de Fabiano, tive Kel Smith. E o meu feat especial, né? Juntos eu cantei com os meus fãs. Que legal. No dueto especial. 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Deve ser demais, não? Foi lindo, foi lindo. Foi de arrepiar, sim. Foi uma noite que eu... Que eu pude realmente... Acho que a entrega foi completa para os meus fãs. Eu estava inteira para eles lá. Que legal. Esse tempo que você foi lá gravar esse trabalho, você ficou na casa dos seus pais? O tempo que você ficou lá? Na verdade, eu não... Eu tenho alguns parentes em Sete Lagos que eu até visito e tal. Mas eu moro próximo, assim. Eu moro em... Eu tenho casa em Belo Horizonte, tenho uma chacra próxima. Então eu fiquei na minha chacra, curtindo meus bichos. E foi perfeito, porque... Você visitou as coisas das suas origens? A feira? É, então, isso eu já faço. Eu só às vezes não divulgo. Ah, então você sempre vai. Vai, eu tenho que ir na casa da Tia Neuza para comer um bolinho de chuva que ela faz, que é maravilhoso. É, não, é maravilhoso. Eu vou lá, ela chega, já vai fazer um ovinho cozido para mim, que eu gosto. Essas coisas que são tão íntimas da minha infância, e eu não perdi. Às vezes eu não posto, nem tudo eu coloco no Instagram, sabe? Você vendia ovo na feira? Eu vendia de tudo na feira. Foi a melhor vendedora da feira, do Bar das Graças. Demais. Se tivesse um Grammy de feira, você ia ganhar. Eu seria. Só que a diferença, eu não sei se eu já contei isso aqui, que uma vez a minha mãe me deixou nessa feira, eu tinha uns nove anos. Então eu já sabia, era boa em matemática, ela deixou lá os ovos, deixou queijo, a gente vendia de tudo. E aí ela foi para uma outra feira e quando ela voltou, eu estava toda feliz saltitante, porque eu tinha vendido toda a mercadoria. Eu tinha vendido tudo. Mamãe vendi tudo, a gente ganhou dinheirinho, eu já comprei, comprei presente para você. Comprei docinho, comprei boneca, comprei prendedor de cabelo. Eu gastei o dinheiro, gente, que a minha mãe ia levar muito tempo para ganhar e para devolver. E para me explicar, para a Paulinha de nove anos, que ela não podia comprar. Você foi uma ótima vendedora. Mas eu gastei o dinheiro. Mas você gastou tudo, você achou que era seu, só porque você ganhou. Não, e as barracas de doce que me venderam, como eu comi o doce, como é que eu não tinha como devolver? Então já era. Aprendedor de cabelo deu para devolver, comprei umas seis, quatro bonecas. Boneca devolveu, os doces não. Aquelas de louça e tal, não sei o quê. E foi uma dificuldade, porque como é que você explica para a criança que eu, não, Paula, a gente precisa desse dinheiro, a gente não pode comprar boneca. Saí fazendo na feira mesmo. Que doideira. Foi, mas foi uma época boa. Qual que era o seu segredo de vendedora? Você gritava na feira? Você tinha bordão? Não sei, acho que eu tinha um charme. Ah, você fazia música? É, eu não sei, eu acho que todo mundo achava bonitinho o fato de eu já lidar com dinheiro do jeito que eu lidava, né? Assim e tal, dava o troco direitinho. Imagina a hora que a gente achava bonitinho e a hora que você ia gastar. Aí que era bonitinho. Então, esse que é o problema, cabe gastando tudo, mas esse aí ficou na memória. Agora, você falou de doce aí, que você comprou doce. O César Menotti falou que nesse show tinha mais doce no seu camarim que no camarim dele, é verdade? Tinha mais doce no meu camarim. Você é doceira, é? Eu sou formiga. Mas eu seguro a onda, né? Como é que eu faço? Qual que é o seu doce preferido? Ah, de bate-pronta. Assim, eu gosto de beijinho. Desses de festa, né? É, eu adoro. Doce de leite. Eu também adoro. Eu gosto mais doce de leite da lata, de leite condensado. É aquele que você cozinha na panela de pressão. Ah, tá. Não, esse é daqueles originais, sabe? Da roça, que você coloca coco. Ah, que você faz mesmo? É, lá, assim, com coco. Não é maravilhoso. Ainda mais se fizer no Fugão Além, então. Porque eu tenho Fugão Além. Eu gosto de canudinho. O que é canudinho? Ah, é um doce de leite. É o meu preferido. Nossa, é maravilhoso. Um canudinho com doce de leite. A gente vendia isso na mercearia da minha mãe. Sério? É. Mais comia que vendia. É o que eu mais gostava quando era criança. Não, é. Aquele é maravilhoso, né? Vamos ver um trechinho do DVD. Cadê? Ah, vou envolver eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Olha, foi incrível. Ela estava lá em cima 20 mil pessoas Algumas dessas pessoas Fez parte da história da sua vida Certamente. Você reconhecia a gente lá de cima? Ah, isso foi mais difícil Porque primeiro que tinha muita gente E estava escuro, né? Não, e a turma envelheceu, né? Se tinha colega de escola Parente, eu sei que tinha muita gente Mas eu acho mais legal Não, mas acho que o mais legal É eu poder retornar às origens da gente Porque pra dar um passo Era importante eu voltar De onde eu saí, entendeu? Então eu dou muito valor Às minhas origens E é engraçado, né? Que santo de casa não faz milagre E eu voltei Além de ser uma mulher Que conquistou tanta coisa Eu pude voltar pra minha terra Com tanta dignidade Com tanto orgulho da minha história E até falei no início do DVD Que nem fazia tanto tempo Porque eu ainda cantava No degrau da mercearia Porque foi o meu primeiro palco Na rua do... Lá no bairro do Carmo Eu era tão pequenininha Que cabia Que eu conseguia Usar de palco Esse degrau lá Demais Você regravou evidências? Gravei evidências Mudou alguma coisa nessa sua versão? Não, a gente fez uma homenagem, né? Aos amigos Que são meus amigos Que passaram de ídolos Para parceiros de profissão E de vida E aí foi muito legal Eu pude fazer essa homenagem aos amigos E fiz homenagem também Para as mulheres do feminismo, né? Desse movimento feminino Que eu acho que veio pra ficar E elas estão dominando, né? Eu acho super bacana E a gente pôde fazer um pouco de cada Foi um show muito diversificado Pode dar uma palhinha de evidências? Vamos fazer a capela? Vocês tocam? Você manda Posso sugerir uma mudança? Pode Diz que é verdade Que tem saudade Juntos e xelão Não, não seria legal? A capela, vamos lá Eu vou tentar Ok E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiseste em mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer Juntos e xelão Se o Chitãozinho e o Chororó Quiser cantar essa versão Tem que pagar pra mim, tá? Ô, Paula É verdade que você teve que tocar juntos Quatro vezes? Foram quatro vezes E por quê? E as quatro eu me emocionei E foi difícil Por quê? Ai, juntos ela teve um significado muito forte Assim, ela tem um significado Acho que foi a canção do show, certamente E ela tem Ela mostra o poder que uma canção tem De chegar a todos de uma maneira Da mesma forma Independente de raça, de cor, de credo De tudo Ela foi uma canção que todos Juntos Todos Todo mundo cantou essa música Todo mundo Que seja Que tenha feito um meme Ou que tenha feito uma Os memes foram ótimos, inclusive Eu acho que essa maneira É a linguagem digital É a maneira de compartilhar, né? Então Foi incrível Todo mundo É, todo mundo De algum jeito Todo mundo falou Juntos e xalonau Todo mundo Uber falou Sei lá, já tô fazendo propaganda É Marca de As marcas Todo mundo usando Então eu acho que Ela tem essa força Ela teve essa força De unir as pessoas Principalmente No Brasil Essa música É exclusividade sua? É uma exclusividade minha A Lady Gaga Ela aprovou a letra Inclusive É um dado legal Que ela aprovou essa letra Sem mexer Na No que eu escrevia Na poesia É uma versão adaptada Não é uma versão traduzida Porque muita gente me pergunta É uma adaptação É uma adaptação Porque eu acho que assim É um desafio Para o versionista Encarar um hit desse Que tocou no mundo inteiro E é ganhador do Oscar E ter a responsabilidade De passar isso para a sua língua Então O que que eu pensei? Bom O que que vai ficar mais fácil Para o brasileiro entender? Eu procurei palavras Vi que se eu fizesse A versão ao pé da letra Ia ficar mais complicado Não ia ficar tão poético Como eu gostaria Aí foi a hora Que eu tive a minha licença E fiz uma canção Que tem uma poesia E aí no final Eu tive a grande dúvida Que todo mundo brinca Faltou a palavra Não faltou a palavra Foi uma escolha Então É claro A gente discutiu internamente Falei com os empresários Olha Shallow é o nome da canção Shallow now Shallow agora Não vai combinar com o que eu estou É Shallow now Posso falar? E eu sabia que não ia agradar alguns Eu sabia que Foi uma excelente escolha Mas em compensação Se eu tivesse feito tudo em português Não tinha feito o barulho que fez Exatamente Foi uma excelente escolha Uma excelente escolha Então Virou o que virou Por causa dessa escolha Por causa do Shallow now Entrou para a história Entrou para a cultura pop brasileira Uma frase Melhores memes Melhores memes Foi o nome mais buscado do Google Eu achei que foi uma excelente escolha E não acho que uma Procurar uma palavra Uma explicação Uma explicação Uma palavra em português Seria melhor Não acho Ah, eu acho que tudo tem de ser Você sabe que eu pensei muito nisso Quando saiu a música Eu falei O que eu colocaria no Juntos Shallow now O que eu colocaria Não achei nada Que fosse tão forte Quanto Juntos Shallow now Exatamente E os memes maravilhosos É? Nossa Você ficou puta com alguma Não Eu ia ficar Ria, ria Eu dava gargalhada E aí A medida que foi chegando Foi uma chuva Um atrás do outro Eu acho que eu não consegui ver todos Deve ter Estão fazendo até agora Quando eu menos esperava Juntos e Shallow now Estava no jogo de futebol Ah, tá lá jogando Juntos e Shallow now Gente, virou uma febre o negócio Você tinha o plano B O plano C Se não fosse Tinha uma lista Olha Se não for Juntos e Shallow now Vai ser isso, isso, isso Eu acho que eu cheguei a escrever Algumas coisas Mas Tinha que ser É? Você lembra de alguma Seria? Não O que poderia ter sido Porque Juntos até o final Era ruim É Ah, tem milhões de possibilidades Mas Shallow now É porque Pela fonética até o final Mas não Shallow now Não, mas é tipo Eu acho que É mais divertido É uma coisa que eu sempre digo As pessoas esperam que a gente inove Beleza Aí se a gente faz uma repetição Do sempre Então vamos ficar lá Tá fazendo a mesma coisa Se a gente traz uma novidade Algo original Aí vem metralhar Gente, vamos O que vocês querem? O que as pessoas querem? Que a gente seja original E eu fui simplesmente Eu fiz o que eu tava com vontade E fiquei super feliz com o resultado Literalmente O que é Shallow now? É como se fosse no raso Na superfície agora Na superfície agora Não funciona É, não funciona Até o final Você mudou o sentido É, mas é uma versão adaptada, né? É Diga o que te fez Sente saudade É, bote um ponto final Prova de uma vez Cole de uma vez Nossas metades Serem juntos Até o final É o mais óbvio Mas é o mais óbvio Foi uma boa escolha Eu achei boa Eu adorei A sua versão Foi aprovada A Lady Gaga Não pediu pra mudar nada Da sua versão Absolutamente Então na hora que a autorização Chegou Com exclusividade Porque eu sou a única artista No Brasil Porque pode regravar essa canção Na hora que ela aprovou Ela Gente, ela ouviu Minha voz E violão Eu mandei voz e violão Cantada em português pra ela Na hora que chegou a aprovação Pra mim Eu já tinha conquistado Entendeu? Eu já tinha ganhado um ano Eu posso falar Eu não quero jogar Um balde de água fria em você Mas Não Todo o mérito seu Eu não queria fazer algo Melhor que ela Eu queria fazer homenagem Pra ela Eu sou fã dela Todo o mérito seu Todo o mérito seu Mas você não foi a única Saiba que Ixi Nós aqui Lá vem Nós aqui também Mandamos nossa versão Pra Lady Gaga E ela Ela me falou Não, ela entrou No meu grupo Ela entrou no meu grupo Do WhatsApp aqui Me agradecendo Adorou A sua versão É a segunda melhor Não bateu a nossa ainda Mas é boa também A gente estreou o programa E olha só Com essa daqui Eu acho que eu Aquele rosto não me é estranho. Ficou bom. Aquele rosto não é estranho. Você viu que cabelo natural do Bradley Cooper, assim? Não, aquele rosto é muito estranho. Mas eu acho que eu já vi. Já vi em algum lugar. Já. É familiar. Pode ser sincera. Olha, estava afinado, porque eu já vi muita gente fazer esse tipo de... Qual está melhor, a sua ou essa daqui? Pode ser sincera. Fiquei um pouco em dúvida. Bom, na dúvida, então, o nosso Grammy ali foi merecido. Lógico que foi. Temos um Grammy ali. Merecidíssimo. Vamos ver agora a versão da Paula Fernandes. Cadê? Diga o que te fez sentir saudade Pode um ponto final Cole de uma vez nossas verdades Juntos e shallow now In the shallow, shallow In the shallow, shallow É bem legal. Ficou ótimo. Como é que ia colocar? Eu não nasci, ha, lo Não dá, né? Hello now É Hello now Juntos e... Não, é porque tem... In the shallow, shallow Ainda tem isso, né? Vê se essa vai ficar boa Juntos num bacanal Eu adorei Claro, né? Já tava demorando Não, é uma... Ficaria legal Não acho Não? Não Vou perguntar pra Lady Gaga o que ela acha Só tem ela no Whats Ah, e aí é o seu papo com ela Ok Uma versão mais infantil Juntos e o pica-pau Que é um personagem que eu cresci assistindo e adoro Que sequência máxima Obrigado Ah, deixa eu fazer uma observação Claro O cara do piano do clipe de vocês arrasou, viu? É o vinheteiro É uma expressão assim Tá chovendo É o Lord vinheteiro Ah, você ganhou na loteria É ótimo Só meu morreu É a mesma Leva ele um dia na participação especial do seu DVD Vai ser ótimo Ótimo Vou pensar no seu caso A Lady Gaga ganhou um Oscar com essa música Merecido Merecido Porque fez muita gente chorar Tem chance de você levar outro Grammy? Por essa versão? Ué, por que não? Eu acho que seria muito bem-vindo Agora, a... Até porque você precisa Porque esse aqui já é nosso É verdade Mas assim Aliás Fofoca entre nós Você que gravou uma música dela e tal E amiga dela íntima Acho que entrou na alma dela Pra conseguir fazer a versão Dizem que a Lady Gaga e o Bradley Cooper Estão ficando Você acha que é verdade? Não, acho que é boato É? As pessoas falam muito Nós temos que tomar muito cuidado Já falaram muito de você, né? O disse e me disse Ah, eu acho que a Paula é essa Eu acho que a Lady Gaga Vamos tomar cuidado com o acho, gente Porque isso é muito perigoso Isso é muito bom Ela tá tocando no assunto Vocês tão lendo por aí Que eu sou uma pessoa ruim Que eu sou uma pessoa Que trata os outros mal Que eu sou uma pessoa De mau caráter Sim É verdade É, é muito complicado Da fake news, né? Que é uma pena Posso pedir uma palhinha? Pode O que você quer ouvir? Eu já até tirei o sapato Que eu tô bem à vontade Não, fica sem sapato aí Quer saber? Eu sigo as minhas convidadas aqui Minhas convidadas sem sapato Nossa, vai matar a Paula Deixa eu te falar um negócio Não esquece Ah, ele tá de meia Grafabeça de Deus Imagina Eu jamais deixaria uma dama Ver as minhas micoses Eu sou um cavaleiro Imagina Não te troquei por ela? É Pode ser? Eu fiz essa música Pra cantar especialmente Com o Gustavo Milt Eu fiz essa canção Pro DVD Olha que legal Bem legal Um dia faz uma pra mim Pensa Eu mereço Micoses até ouvir Legal Eu gostei Eu gostei dessa Eu gostei Tomou Tomou na lá Eu também não Eu também não Eu encaro como uma homenagem De grandeza Primeira Grandeza Todo mundo tem micose Todo mundo tem micose A mulher vai ver a micose Eu não tenho micose E nem chulé Meu pé é bonitinho Ah, mas você é outro patamar, né Paula? Você Ai, dá um close no pé Entra Fecha a porta E me abrace Dizendo Amor Tô de volta Entra Não importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa Só prometa Não me deixar De novo Entro E te abraço Vou te enchendo De beijo Matando o desejo Entro E me trancou E me trancou De uma vez No seu peito Eu não tinha o direito Ah, foi bobeira Eu te deixei Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não senti o amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Verdade é que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Obrigada Demais Não que eu fique reparando Mas só as pernas brilham Brilha Isso aqui é Como é que é Eu tomei banho no glitter Demais Não que eu repare Não que eu repare Foi de relance eu vi Nossa, você sabe Porque aqui é moda Todo mundo usa agora Esses creminhos Eu vou usar Minha micose vai ficar brilhando Vou passar nela hoje Ô, 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 ô Márcio, tudo bem, cara? Eu quero te pedir desculpas Porque, porra Você tá aí já uma hora em pé Não tem uma cadeira pra você Foi mal Ô, Tom Por favor Eu vou pedir pra alguém Da plateia levantar E dar o lugar pro Márcio Não, não, de jeito nenhum Não, por favor Não, não, faz isso não As mulheres e crianças Olha, pode vir Eu tô querendo ir embora mesmo Fica no meu Ah, é, Márcio, lá Tem um lugar pra você aqui, vem Beleza, eu vou pra aí Ah, por favor Não vai ficar em pé Pode vir Pode passar Pode passar por aqui Vai lá Vai lá Pula aí Eu te ajudo, Márcio Eu vou esperar ele vir Pra não caracterizar Abandono de emprego Pô, que grosseria O Márcio em pé lá O cara ajudou a Paula É, por favor Tem uma cadeira aí? Pô, por favor Você ajudou a Paula A ganhar um game Tá em pé Eu não vou admitir isso Desculpa Desculpa a grosseria Da minha produção Entendeu? Não, tudo bem Desculpa Vamos vencer O cara ajudou A Paula a ganhar um Grammy Tava em pé Desculpa Aposto que na Globo Ele também tem um Grammy Por que você não pede o dele também? Você tem um Grammy? Tem Então dá pra Paula Ela perdeu o dela hoje aqui Ela tá aqui Tá bom? É verdade que você sabe Todos os passinhos do Chan? Olha, eu sei alguns É? Ninguém imagina Eu gosto dessas coisas assim Essas músicas mais divertidas em casa No chuveiro então Você dançava o Chan Quando era mais nova? Ah, dançava demais No auge do El Chan Demais A conta Quem não dançou Quem nunca? Vamos fazer o seguinte então Vamos comprovar se é verdade No próximo bloco A gente vai fazer Quem sabe dança Quem não sabe Com a Paula Fernandes Tá bom? No próximo bloco Mas eu vou pedir pra gente sair Com outra música Não precisa Pode ser? Pode, claro Muito bem Vocês cantam comigo? Não precisa É o nome da música Você diz que não precisa Viver sonhando E vivo a fazer Mais por você Diz que não precisa A cada vez Uma canção A mais Pra você Vem Mas tem que ser assim Não precisa Tem que ser assim Não diga Não precisa Mas tem que ser assim É ser de coração Não diga Não precisa Tem que ser assim É ser o meu coração Não diga Não precisa Lindão Muito bem Estamos de volta Com a Paula Fernandes Olha Hoje é uma noite mágica Aqui pra gente Do The Noite Uma noite especial Nunca imaginaria Que um dia A gente fosse ganhar Um Grammy Como vocês estão vendo Temos um Grammy aí Que de forma generosa E merecida A Paula Fernandes Doou um Grammy dela Para o programa Muito obrigado Mas Ela tem a chance De Não embora De mão abanando E de ganhar É prêmio de consolação Não, não é Isso aqui É muito mais valioso Que o Grammy É o troféu Do quem sabe dança Quem não sabe Sim, esse troféu é demais Esse troféu é demais Esse troféu aqui Grammy Qualquer um ganha Lady Gaga ganha Frank Sinatra ganha Esse troféu aqui O Frank Sinatra não ganhou Esse aqui Lady Gaga não tem Nenhum deles Nenhum deles Isso aqui é muito mais exclusivo É feito de acrílico É acrílico puro Acrílico puro Esse aqui Frank Sinatra Lady Gaga Michael Jackson Não tem esse prêmio não Você pode ter Basta vencer a competição Hoje aqui Olha só Que maravilhoso Exato Muito obrigado É muito simples A brincadeira Uma dança Vai ter que traduzir a música Nós que estamos aqui no estúdio Não vamos ouvir a música Só ouve a música Quem está em casa É uma dupla Murilo joga comigo Você joga Eu acho que isso não é Não é uma brincadeira Isso é um micos e xalão Não Isso aqui é um esporte A gente já está Com muitas assinaturas Mas é pra fazer coreografia Não é pra fazer mimica não É que é juiz ou tu tá jogando? É, ela já tá chorando Deixa eu explicar A gente trabalha tanto Pra ter uma imagem Na sociedade E de repente Vem pagar um mico desse Não Paula, não Não sei se você sabe Mas o comitê olímpico Está estudando Colocar Quem sabe dança Quem não sabe Nos categorias Jogos olímpicos É, é verdade Porque é um esporte musical Já está É verdade E se isso aqui Fosse no programa da Tatá Todos os colunistas Estavam dizendo que é genial Se tivesse no programa da Tatá Essa palhaçada aqui É uma rebota aqui É uma rebota Tá entendido? Tem zero revolta aqui Porque Eu sou detentor Eu já ganhei muitas vezes Esse troféu E pode ser que eu ganhe de novo hoje Você nunca ganhou esse troféu Já ganhei várias vezes Vamos ver? Entendeu a brincadeira? Agora O Murilo dança pra mim Eu tenho que adivinhar Depois a Juliana dança pra você Calma Depois eu vou dançar pra você Eu vou dançar pro Brasil Depois eu vou dançar pra você Ok? Cada rodada dura um minuto Não pode cantar Nem fazer mímica Tem que ser dançando Cada resposta certa vale um ponto Ganha a dupla que somar mais pontos Murilo, começa Vai lá Valendo! Tô chegando Tô chegando Olha aí É o passinho do retardado Olha aí, tô dançando Segura o tchan Amarra o tchan Olha aí Vou sambando 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 O que é isso, velho? O que é isso? Tchan, tchan Vai Vai Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Boa Acertei? Acertei? Richard Klanderman Beethoven Quinta de Beethoven A quinta de Beethoven Cabelo Ó a mímica Cala a boca, Juliana Não sei Qual a música era? Tu não sabe nada de música clássica Errou Qual era a música? Era a Furelize Por que você é um idiota? Porque você é do Fritão Novo É música de gás Porque você não apontou pro Diguinho De música de gás Beethoven é gás? Juliana Você não apontou pro Diguinho Eu ia lembrar do Botijão E ia acertar, cara Olha, se a referência de vocês De música clássica é gás É culpa minha Que vocês são... Quantos pontos eu fiz? Dez? Você fez um ponto Quantos? Quinze? Quantos? Acho que foi oito Vai, você agora Dança pra Paula Olha, ele caprichou Ele suou, gente Foi ótimo, não foi? Foi ótimo Eu não ia saber nenhuma Isso aqui é por Elise, velho Uma obra prima Se tu soubesse a nota É dói, ré, dói, ré É por Elise do Chopin Isso aqui é Chopin? É o que gosta do Chopin Vai? Vai, Paula Tronômetro na tela, valendo Nossa, que ilícita Que isso? Que coisa horrível É o Chan, mãe É o Chan Onda, onda Olha a onda Onda, onda Se é o Chan Não é a loira do Chan Isso aí eu tenho certeza Depois de nove meses Você vê o resultado Depois de nove meses Nossa Nossa Essa chama Tô no cil Não sei, não sei Vai, vai com o bumbum Tão, vem com o bumbum Tão, vem com o bumbum Tão, vai, mexe Pode trocar a música Se você não souber Pode trocar a música Anitta Nossa, Anitta Nossa, Anitta Rapariga no baile O cara tá sentado Nossa, mãe Eu não sei, mas o pedestal já tá excitado Você tá mexendo Você tá mexendo Desce, maravilhosa Volta a música, volta a música Nossa, que péssima a dançarina Que péssima Que péssima Qual que era? Papaiana Eu falei é o Chan, ué Mas é o Chan Havaí É o Chan Havaí Vamos ser específicos Ele falou o nome da música Também, você tá fazendo onda Agora sou eu, Paula Agora sou eu Agora sou eu pro Murilo Depois é você De novo? É, agora eu faço pro Murilo Depois você faz pra ela Segunda rodada, tá bom? Olha, você tava com medo De ficar com vergonha Olha ele que tu vai parar De sentir vergonha Tá, mas deixa eu Não, mas esse negócio de nome de música Eu não vou saber nome de música Mas é só cantar um pedacinho Pode cantar um trecho que vale Não, agora Que ela falou Agora Se prepara pra ganhar, Murilo Vai lá Ixi, meu Deus Valendo O giz de cera É, meu Deus Eu sei, eu sei, eu sei É o do Alibaba É o Chan Do Alibaba Eu preciso de Tio Negíto Vai Vai, vai, vai Vai, vai Juta essa música aí Vai Eu sei Não, faz aí, pô Só vê se não esquece Minha nossa É, eu te amo Eu te amo demais Vai, vai Vai, vai Proca Faz uma parada aí Eu preciso de ter Proca, proca Já acabou Só tem duas Oh, sol Vê se não esquece E me olhou Vamos saber dançar De você aqui Oh, sol Oh, sol Tá feliz Eu preciso de ter Meu trechamento é você Eu não preciso mais beber Essa música nem dá pra dançar Quanto tá? Conseguimos Três pontos, cara Três pontos Três a zero Olhando no roteiro do e-mail É fácil E a tua mãe Que tá onde? Três a zero Agora a Paula dança pra Juliana Puxa vida, Paula Esse troféu aqui Vou ganhar de novo, hein Vou ganhar de novo Esse troféu aqui Eu vou pagar o mico do ano Que isso, vai ser ótimo Vai ter que acertar os três, hein Vai Esse aqui já era, hein Time Ela nem tá te ouvindo, viu Tornômetro na tela Valendo Agora vai Agora a Fá Pegue no bumbum Pala 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 Adoro essa Adoro essa Vai lá Vai lá Vai Muito dinheiro Essa é muito legal É Chora Essa eu gostei Vai ter uma boquinha da garrafa É na boquinha da garrafa Esprega a mão Agora esprega Manteiga, é manteiga É manteiga É Vai acabar o que é esse cacete Outra música, vai outra Ai, o tapinha não dá O tapinha não, eu não sei Excelente demonstração, Juliana Vem pra cá Não pode ficar aí, Paula Olha, Paula Tava na cara, ela que não soube Desculpe, olha Olha, só assim vai ficar o tamanho dele Agora sim, juntos e shallow now Olha, Paula Você chegou aqui com o Grammy Está voltando de mão, abanando O Grammy é nosso E O troféu do quem sabe dança Quem não sabe Também é nosso Tá, mas quem ganhou, afinal de contas? A gente Eu, Murilo 3 a 1 Vitória Derrotadas Derrotadas Esse troféu é seu também Pode pôr a mão Ô cara, obrigado Puxa a vida Eu estou muito honrado Muito feliz Olha, Paula Fica na volta Vai ter revanche Por enquanto Mas eu deixo você cantar No final do programa Vai cantar? Só se eu levar o prêmio Ah, véi Dá essa merda pra ela, vai Vamos ver ela cantar, vai Vai na pena A gente ganhou um Grammy, não é? É, né? Tá com o Grammy aí, né? Tudo bem, o prêmio é seu, Paula Pode levar Voltamos já já com o Paula Fernandes O Sai Daí